Entre os dias 14 e 16 de dezembro, a UFSM recebeu o primeiro Encontro das Engenharias, que reúne acadêmicos e profissionais das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O evento chega com essa inovação de mostrar que uma geração é totalmente dependente uma da outra e que as engenharias se conectam, montam entre si e têm uma linguagem de interligação que no trabalho, no dia a dia, essas conexões unidas têm como muito mais ajudar com a comunidade. Então temos palestrantes das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e também aqui da região Sul. Então todas essas presenças unidas mostram que a realidade de uma região que está um pouco mais avançada em alguns aspectos e chegando a outras que ainda não estão, preparam os alunos e atualizam também os profissionais para o mercado de trabalho. Então a gente acredita que o graduando, a pessoa que está na sala de aula ainda, o mestrando, o doutorando, ele pode ir muito além do que aprender só na sala de aula. Ele pode também aprender na parte de pesquisa, palestras e projetos que são desenvolvidos. A iniciativa vai acontecer anualmente em diferentes sedes nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nessa edição, o encontro discutiu o tema Uma nova geração de engenharia diante das inovações com as mudanças climáticas e mercadológicas. O evento aconteceu em formato híbrido, com palestras, minicursos, mesas redondas e networking. Um dos assuntos abordados foi o trabalho desenvolvido na EPEC, ministrado pela Eduarda e pelo Igor. A gente achou bem interessante a EPEC ter sido convidada para participar aqui da Inerseco. E a gente ficou bem feliz de conseguir compartilhar a nossa trajetória, do que já aconteceu na EPEC, do que vai acontecer ainda. E a gente conseguiu alinhar isso muito bem com algumas coisas recentes que aconteceram também na nossa EPEC, como por exemplo o nosso planejamento estratégico, que eu acho que é um dos grandes diferenciais da EPEC nesses últimos tempos que a gente tem feito. É uma oportunidade muito legal, porque a gente consegue levar o nome da EPEC para locais mais distantes, o que é muito interessante tanto para a nossa instituição, que é uma escola piloto, quanto para o nome da universidade mesmo, porque a gente consegue até fazer com que outras universidades talvez queiram fazer um projeto parecido, porque é muito legal um projeto de ensino e extensão. Sem falar que talvez as pessoas possam assistir essa palestra e ficar interessada com o nosso minicurso, com os nossos workshops e virem atrás da gente, talvez quiserem fazer alguma parceria. O evento foi organizado por discentes e apoiado por diversas entidades como CT, CREAS e Agitec. A programação completa dessa edição está disponível no YouTube e pelo canal Play Produções.